Estudo Bíblico 12 A Verdade sobre o Juízo Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, verso 14 De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? Como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. A Bíblia nos deixa claro que a salvação é recebida unicamente pela graça quando aceitamos a Cristo e passamos pelo processo de conversão, arrependimento e confissão dos pecados. O Espírito Santo cria em nós o desejo de obedecer, nos capacita a seguir os mandamentos, a testemunhar publicamente um novo nascimento através do batismo e a desenvolver a perseverança até a volta de Jesus. Muitos de nós, quando ouvimos falar sobre o juízo, ficamos temerosos. O temor está relacionado com a compreensão errada de Deus e seus atributos. João diz que Deus é amor. O ato de julgar na Bíblia está relacionado com a salvação. O apóstolo Paulo nos esclarece como será estabelecido o juízo de Deus. Bem, sabemos que o juízo de Deus é, segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Através deste texto, podemos concluir que o juízo de Deus será, segundo a verdade. Muitos perguntam, o que é a verdade? João relata as palavras de Jesus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O salmista afirma que a lei de Deus é a própria verdade. João descreve no Apocalipse como será efetuado o julgamento. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. A Bíblia faz referência ao livro da vida, onde estão escritos os nomes de todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu salvador e são seus seguidores. O profeta Malaquias fala do livro memorial, onde estão relatadas as boas obras daqueles que temem ao Senhor. Este livro registra os maus atos, as más palavras e os maus pensamentos. Os anjos fazem as anotações no livro memorial, visto que eles são as testemunhas do juízo. O sábio Salomão afirma que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus está hoje no céu realizando, nos livros, o juízo de investigação e intercedendo em favor de nós perante o Pai. A primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, diz Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No juízo investigativo, temos um grande advogado e intercessor, Jesus, que ocupa também a função de juiz. Lemos em João, capítulo 5, verso 22 O Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Todos os dias, cada um de nós está decidindo aonde vai passar a eternidade. Este julgamento deve ocorrer antes da volta de Jesus, pois de acordo com Apocalipse 22, verso 12 Após a vinda de Cristo, tem início a segunda fase do juízo, o juízo de comprovação, que ocorrerá no céu durante os mil anos, no qual os justos farão parte. Após os mil anos, haverá o juízo executivo, ou o juízo final, quando aqueles que não aceitaram o plano de salvação, receberão a triste sentença de morte eterna. E os justos viverão eternamente com Cristo, recebendo o novo e eterno lar. Durante o juízo de investigação, Paulo afirma que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito. Em todo julgamento, precisamos de um advogado e um juiz. Um aspecto muito importante a ser visto na palavra de Deus é a definição da norma ou padrão pelo qual seremos julgados. Tiago 2, verso 12, diz Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Vivendo em conformidade com a lei de Deus, trará liberdades no juízo. Deus espera que cada um de nós seja aprovado no juízo. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Segundo Coríntios, capítulo 6, verso 2, afirma Eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Hoje é o dia de tomarmos uma decisão ao lado de Cristo, pois Ele nos enviou da condenação do pecado, entregando-se por nós na cruz. Aceite hoje o amorável convite de Jesus. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Continue ouvindo a voz de Deus e praticando seus ensinos, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL